Thunder Baby se apresentando para o dever. Ah, Chloe, você tá tão fofa. Não sou fofa. Sou o pior pesadelo de um vilão. Você quer abraçar o seu primo Blobby? É ele que é rico. E muito. Primo Blobby! Alô? Chloe! Ele e eu estamos com problemas. Precisamos de ajuda. Posso ajudar vocês? Amanhã de manhã. Acho que magoamos os sentimentos dele porque estamos brincando juntas, mas sem ele. Um biscoito resolve isso. Mas que gracinha. Não pra mim. Soltar! Vai de novo! Oi, Max. Saiu do meu quarto, Phoebe. Minha nossa. Ele tá olhando pra gente. Eu vou virar. Fiquem de boa. Não sei por que precisamos de uma babá. Ataque surpresa! Chloe, você teletransportou o Max e a Phoebe de volta pra Redenville? Que constrangedor. Ei, esse chazinho de unicórnio não vai acontecer sozinho. Cadê o meu? Cabra mão. Nugget de frango. Você é incrível. Mãe, tô com fome. Tudo bem, querida. Você pode comer. Só não podemos largar esse cacto. Então, aperte os botões e peça sozinha. Posso comer tudo o que eu quiser? Uhum. Isso é muito poder! Vocês acham que eu sou boba? Esperávamos que fosse. Esse cobertor é falso. Não é, não. É, bem parecido com aquele que pegamos de você. O quê? O quê? Mas, pelo amor da minha lanchonete, o que foi que você fez? Não consegui decidir. Cobertor! Ai, esse é o certo. São tantas paredes. Qual vamos escolher? Não aguento essa pressão. Ela faz qualquer pessoa comum se sentir como um super-herói. Papai tem cara de bumbum. Em equipe? Agora, isso sim é constrangedor. Esqueceram de mim? Veja o lado bom disso tudo. Você cabe nos armários. Viva, Billy! Querem desenhar comigo? Ah, Chloe, estamos no meio de uma conversa ao vivo com os nossos fãs. Então, conversem comigo. Nós adoraríamos, mas você não está muito na moda. Eu sinto muito. Mas super-heróis precisam salvar as pessoas, não ameaçá-las. Estragaram tudo, babies! Adeus, calcinhas largas e despencando.